moçada hoje aqui na tv oc nós vamos falar no mensagem a cavalo sobre essas rédeas com essas duas argolas aqui ó muita gente me pergunta porque que eu uso nos potros às vezes em alguns potros essa coisa da rédea pesada grossa com argola as argolas além de serem enfeites muita gente usa só como enfeite como adorno nos cavalos nos burros nas mulas elas têm uma função técnica que é muito antiga usada pelos domadores antigos tal e que isso vem até hoje que é dar peso na rédea quando você alivia então quando eu tô andando esse aqui é um ponto que a gente tá domando ele ainda tá com um bridão agulha para ajudar a virar ele melhor tal mas quando ele faz o que eu quero quando ele acerta o que eu quero é dar alívio e quero dar uma o alívio mais rápido possível quer dizer quanto mais rápido conseguir dar esse alívio melhor o peso lá das argolas me ajuda nisso vamos dar um exemplo se eu virar ele para cá e ele virar eu já quero soltar para dar o alívio ó mesmo que depois ele vá reto que dê tudo errado aqui não tem problema funciona desse jeito quer dizer argola pesando ela me dá alívio mais rápido essa é a finalidade que eu aqui encontrei que eu uso que eu aprendi das argolas e das rédeas pesadas se eu pedir uma parada ele parou e eu ficar aqui eu vou tá colocando uma pressão maior em cima da história que não precisa até aí beleza agora se eu peço uma parada ele para e ele já ganha o alívio rápido ó para e ganha o alívio rápido para e ganha o alívio rápido eu tenho uma resposta mais rápida para a resposta que ele me deu ou seja eu não pedi para parar parou alívio rápido vamos dar outro exemplo se eu quero flexionar um pouquinho mais a nuca dele aqui ó então eu tô aqui vou tirar o peso da argola e vou encostar um pouquinho na boca tá vendo essa coisa que ele fez aqui já é uma resposta e eu tenho que dar o alívio ó ó vamos lá deixa ele se acomodar tem muito mosquito aqui hoje o cara tá incomodado aí aqui eu não quero que ele recua eu quero que só que ele me dê aí a flexão da nuca e eu começo o enfrene dele assim então as argolas eu gosto de usar rédea de argola porque me dá alívio rápido pode ser que seja bonito pode ser que seja feio argola de alpaca argola de inox argola em geral não tem problema reparem também que a minha rédea é pesada e a minha rédea é fechada que muito gente com potro não usa eu trato a minha rédea fechada como uma rédea aberta ó aqui virou aqui virou eu vou dando alívio virou eu vou dando alívio virou eu vou dando alívio pro outro lado virou eu vou dando alívio ó então isso me ajuda muito na hora de ensinar os meus potros argola lá o peso da rédea lá ver como a rédea sai depois vem pra minha mão beleza coisa dos antigos hein que funciona até hoje hoje por mais que a gente tem a modernidade cara tem coisa dos antigos do coisa da doma caipira coisa da doma gaúcha que tem coisa boa para gente usar e a gente deve ir atrás disso e pesquisar e testar e usar beleza gostou do vídeo curte gostou do vídeo compartilha gostou do vídeo segue a gente na TV UC se inscreve lá no YouTube procura lá TV UC se inscreve toda semana a gente sobe vídeo novo para você valeu e aí e aí e aí e aí